Tá buscando um servidor para estar jogando Arco Mobile com os amigos? Então junte-se a mim nesta aventura do servidor do canal Iago Games IG PVX Médio. Damos kit iniciante para todo play novo, além de sorteios e lives no nosso canal todos os domingos, eventos a cada 15 dias e muita diversão garantida no servidor Iago Games. Então chame seu amigo, faça sua transferência e venha você também fazer parte do melhor servidor de Arco Mobile. Espero por todos vocês!